O cadeirante foi flagrado pela polícia e também por câmeras de segurança arrombando uma loja de conveniências. Olha a sua imagem. Primeiro, o homem consegue estourar a porta de vidro. Mesmo sem uma das pernas, o homem pula pra dentro da loja que fica em um posto de combustíveis na cidade de Alto Paraná. Ele sai levando vários produtos como cigarros, doces e também bebidas. Poucos minutos depois ele volta e essa imagem aí, ele se atrapalha todo pra tentar sair da loja de conveniências. Ainda assim, ele conseguiu furtar vários objetos, mas não durou muito. Ele foi encontrado pela polícia e preso em seguida.